A abençoada festa do outono, o dia da expiação, chegou. Hoje, vamos estudar a palavra de Deus juntos com o sermão intitulado O dia da expiação e a graça da redenção. A origem do dia da expiação, remonta a quando os israelitas adoraram um bezerro de ouro, enquanto Moisés recebia as primeiras tábuas de pedra dos Dez Mandamentos. Ele quebrou as tábuas de pedra dos Dez Mandamentos, ao jogá-las ao pé da montanha. E naquele dia, o trágico evento de 3 mil pessoas sendo mortas aconteceu. Eles adoraram o ídolo do bezerro de ouro e cometeram atos que violavam o primeiro mandamento de Deus. Mais tarde, o povo mais uma vez ouviu a vontade de Deus através de Moisés, chegou a entender corretamente quais eram seus pecados e transgressões, e pediu sinceramente a Deus, para perdoar todos os seus pecados e transgressões. Portanto, Deus decidiu dar o segundo conjunto dos Dez Mandamentos como símbolo do perdão de seus pecados, e ordenou que Moisés subisse ao Monte Sinai novamente. Esse dia era o primeiro dia do sexto mês, segundo o calendário sagrado. No primeiro dia do sexto mês, Moisés subiu ao Monte Sinai pela segunda vez. Após de joar por quarenta dias, Moisés desceu depois de receber de Deus o segundo conjunto dos Dez Mandamentos. Em outras palavras, o dia em que Moisés desceu com os Dez Mandamentos de Deus, simbolizando o perdão de todos os pecados e transgressões dos israelitas, foi o décimo dia do sétimo mês segundo o calendário sagrado. O décimo dia do sétimo mês foi designado como o dia da expiação, um dia em que todos os pecados e transgressões são perdoados pela graça de Deus. No primeiro dia do sétimo mês, trombetas eram tocadas para preparar para o dia da expiação. Dessa forma, Deus estabeleceu a festa das trombetas no primeiro dia do sétimo mês e o dia da expiação no décimo dia para permitir que as pessoas voltassem completamente seus corações e mentes para Deus, confessassem e se arrependessem de seus pecados e transgressões. Deus não pretendia apenas que soubéssemos os regulamentos dos sacrifícios do Antigo Testamento, mas Ele nos permitiu descobrir o significado espiritual oculto nesses regulamentos. O significado de receber os dez mandamentos pela segunda vez no décimo dia do sétimo mês simboliza receber o perdão de Deus por todos os nossos pecados e transgressões. Já que hoje é o dia da expiação, devemos examinar a questão do pecado. Vamos para o livro de Levítico para ver que tipo de cerimônia de culto acontecia no dia da expiação. Por favor, abram o livro de Levítico, capítulo 16. Vamos ver em Levítico, capítulo 16, versículo 6. Vamos ver como Deus definiu o significado de redenção no Antigo Testamento, capítulo 16, versículo 6. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará a sorte sobre os dois bodes, uma, para o Senhor, e a outra, para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte, para bode emissário, será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Nos tempos do Antigo Testamento, no dia da expiação, o sacerdote sacrificava um novilho para si e para a sua casa e escolhia dois bodes. Um bode era escolhido por sorteio como oferta pelo pecado ao Senhor e o outro bode, o bode emissário representando Satanás, que é a causa do pecado. Também era escolhido por sorteio para carregar o pecado. Dessa forma, faziam um sorteio para os dois bodes, um como oferta pelo pecado ao Senhor e o outro como bode emissário. Vamos continuar estudando as palavras de Deus para descobrir o que foi feito com as sortes que foram lançadas. Vamos para o versículo 20. Vejamos o versículo 20. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então, fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, ou seja, o bode emissário, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Uma vez que o bode emissário é enviado para o deserto, não há comida ou grama para ele comer. O bode emissário vaga e, no fim, acaba morrendo no deserto. Devemos entender bem o motivo pelo qual Deus estabeleceu todos esses procedimentos. o pecado não é diretamente espiado e desaparece. Quando o povo pecava, eles traziam uma ovelha ou um bode e confessavam o seu pecado ao sacerdote. para o que eles transferiram o seu pecado? Eles transferiram para aquele animal. Havia um regulamento no qual o salário dos pecados, que deveria ser pago com a morte, era transferido para um animal. nisso reside a profunda vontade de Deus em estabelecer esse regulamento nos tempos do Antigo Testamento. Quando os pecados são transferidos para uma ovelha ou um bode, este deve morrer para que todos os pecados desapareçam definitivamente. Porém, o pecado não desaparece imediatamente. Em vez disso, o pecado que era transferido para a ovelha ou para o bode que fica no santuário durante um ano, o dia em que o sangue dos animais, que era colocado no altar no santuário, é totalmente espiado e finalmente eliminado, é o dia da expiação. A expiação temporária foi alcançada, mas a expiação completa dos pecados só podia ser realizada no dia da expiação. Deus estabeleceu esse sistema através da lei de Moisés nos tempos do Antigo Testamento. Portanto, no dia da expiação, o sumo sacerdote deve entrar no santo dos santos para que os pecados desapareçam completamente. Sem o sumo sacerdote entrar no santo dos santos, os pecados não são eliminados permanentemente, mas são apenas transferidos para o santuário por um tempo e permanecem lá. Porém, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no santo dos santos. Ele colocava os pecados do povo sobre o bode emissário e então o enviava para o deserto. Então, para o que todos os pecados eram transferidos, eles eram completamente entregues ao bode emissário que representam o diabo, o originador do pecado. Então, o bode emissário era enviado para um deserto desolado, um lugar sem pessoas, sem vegetação, apenas terra árida. No final, o bode emissário vagaria por uma terra de morte, incapaz de comer ou beber, e, no fim, morreria lá. Esse era o regulamento no Antigo Testamento. Quando pecamos e oramos a Deus pelo perdão, todos os nossos pecados são transferidos para o santuário naquele momento. O santuário, segundo a Bíblia, se refere a Cristo. Está escrito que Deus desempenha o papel de santuário. Assim, todos os pecados são temporariamente transferidos para Deus quando são passados para o nosso inimigo, o diabo. Todos os pecados são completamente eliminados naquele momento. No entanto, existe um processo essencial neste caso, entrar no Santo dos Santos no dia da expiação. Quando Deus ordenou a construção do Santo dos Santos, Ele não especificou suas dimensões, para que tivessem o mesmo comprimento, largura e altura? Vamos confirmar isso através do primeiro livro dos reis, capítulo 6. Primeiro livro dos reis, capítulo 6, versículo 14. Assim, edificou Salomão a casa e arrematou. Também revestiu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até ao teto, cobriu com madeira por dentro, e cobriu o piso da casa com tábuas de cipreste. Da mesma sorte, revestiu também os vinte côvados dos fundos da casa com tábuas de cedro, desde o soalho até ao teto, e esse interior Ele constituiu em santuário, a saber, o Santo dos Santos. O santo lugar está perto da entrada e o Santo dos Santos está mais para dentro, e é por isso que também é chamado de santuário interior. Versículo 17. Era, pois, o santo lugar do templo de quarenta côvados. O cedro da casa por dentro era lavrado de colocíntidas e flores abertas, tudo era cedro, pedra nenhuma se via. No mais interior da casa, preparou o Santo dos Santos para nele colocar a Arca da Aliança do Senhor. Era o Santo dos Santos de vinte côvados de comprimento, vinte de largura e vinte de altura. O que tem o mesmo comprimento, largura e altura? O Santo dos Santos foi construído para ter o mesmo comprimento, largura e altura. Somente entrando aqui, nossos pecados podem ser completamente eliminados. Caso contrário, o pecado sempre permaneceria no santuário. Como confirmamos através da construção do Templo de Salomão, que o Santo dos Santos tem o mesmo comprimento, largura e altura, essa cena reaparece na revelação de João. Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo vinte e um. Livro do Apocalipse, capítulo vinte e um, versículo nove. Então, veio um dos sete anjos que tem as sete taças, cheias dos últimos sete flagelos e falou comigo, dizendo, Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro, e me transportou, em espírito, até uma grande e elevada montanha e me mostrou. O que o anjo mostrou a ele? A santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Versículo dezesseis. A cidade, ou seja, Jerusalém, é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até doze mil estádios. O seu comprimento, qual é a largura e a altura? Largura e altura são iguais. De acordo com o livro do Apocalipse capítulo 21, como a cidade santa de Jerusalém se parece quando ela desce do céu? Ela tem o mesmo comprimento, largura e altura. De acordo com a epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26, quem Jerusalém representa? Mas a Jerusalém lá de cima é livre. A qual é a nossa mãe? Através da lei do Antigo Testamento, Deus nos fez compreender a importância do santo dos santos. O sumo sacerdote podia entrar no santo dos santos apenas uma vez por ano. Sem entrar nele, os pecados do povo nunca poderiam ser completamente eliminados. Deus nos permite compreender que isso se aplica a nós também. Se não tivermos firme fé na Mãe Jerusalém Celestial, não poderemos receber o completo perdão de nossos pecados. No fim, até que a verdade de Deus Mãe seja completamente revelada, a aniquilação completa do pecado é impossível. Podemos pensar, o sumo sacerdote não podia entrar no santo dos santos a qualquer momento? Porém, Deus não decretou dessa forma. Deus não permitiu que eles entrassem, exceto no dia da expiação. O santo dos santos era um lugar onde apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Somente quando o sumo sacerdote entrava lá e realizava a expersão do sangue sacrificial, todos os pecados do povo acumulados no santuário durante o ano podiam ser transferidos para o bode emissário. Somente então, o completo perdão de pecados era realizado no Antigo Testamento. Sobre isso, há algo que precisamos pensar. Quando as pessoas pecavam, para serem perdoadas de seus pecados, elas traziam ovelhas ou bodes. Como deve ser a sensação da perspectiva de um animal? Como eles devem ter se sentido? Precisamos pensar sobre isso por um momento. Quem esse animal representava? Não está escrito que o animal, que foi sacrificado como oferta pelo pecado, representa Cristo? Deus até fez distinção de gênero. Por exemplo, como deve ser o cordeiro da Páscoa? Ele claramente fez a distinção de gênero para o masculino, tanto para as ovelhas quanto para os bodes. Ele distinguiu o gênero para cada sacrifício, como um carneiro ou uma ovelha. Qual é o significado de tudo isso? Devemos lembrar que o sacrifício e o sofrimento de Deus Pai e de Deus Mãe estão embutidos em cada sacrifício, tudo pela expiação dos nossos pecados. Quando os israelitas pecavam e reconheciam que eram pecadores, eles confessavam seus pecados ao sacerdote e traziam uma ovelha, dizendo, por favor, transfira todos os meus pecados para esta ovelha. Da perspectiva da ovelha, quão aterrorizada ela deve ter ficado, sabendo que havia chegado o momento de morrer, quão doloroso seria. Podemos entender o coração de Cristo, que é o cordeiro de sacrifício pela expiação, quando lemos Lucas capítulo 22. No dia da Páscoa, um dia antes de ser crucificado, ele orou com seus discípulos no Monte das Oliveiras. O que aconteceu? Com o suor que escorria de sua testa? Está escrito, seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Pensando na crucificação no dia seguinte, ele orou, Pai, se queres, passa de mim este cálice. As ovelhas e os bodes que eram oferecidos, como sacrifícios de expiação, vivenciavam isso todos os dias. Para evitar transferir tal dor e sofrimento para as ovelhas, as pessoas não devem pecar. Isso não é verdade? Se as pessoas cometem pecados, esses pecados serão inevitavelmente transferidos para as ovelhas ou bodes, que representam o pai e a mãe. Todos os nossos pecados e transgressões são completamente expiados, através do dia da expiação. De agora em diante, em vez de dizer, nossos pecados foram completamente perdoados, através de nossas orações ao pai e à mãe, dentro da verdade da Páscoa e da nova aliança, e continuar pecando e depois orando repetidamente. Precisamos olhar mais de perto para o coração do pai e da mãe, que se tornam nossa oferta pelo pecado e o sacrifício para a expiação. O que a ovelha ou o bode, que é sacrificado no altar, sentiria? Pense sobre a lâmina afiada e terrível, que seria colocada em seu corpo. Como um cordeiro sendo levado ao matadouro, ele realmente não sabe o que fazer. Ele tem que andar pelo caminho que não deseja. É por isso que Deus sinceramente nos exortou e implorou, dizendo, não se envolvam mais com o pecado, não pertençam ao pecado e não se tornem escravos do pecado novamente. Se lidarmos com nossos próprios pecados por nós mesmos, podemos considerar o problema como sendo menos grave. Porém, nós infligimos essa dor ao pai e à mãe todos os dias. Os israelitas ofereciam sacrifícios duas vezes ao dia, pela manhã e à tarde. Se fosse feito por 365 dias, pelo menos 720 vezes ao ano, eles teriam que passar pela dor da morte e suportar o sofrimento. Eles também se tornam uma oferta pelo pecado pelos pecados, que as pessoas cometem continuamente todos os dias. Se cem pessoas pecam, isso adiciona mais cem. E se mil pessoas pecam, isso adiciona mais mil. Irmãos e irmãs, precisamos realmente pensar sobre a palavra resgate. Não se trata de carregarmos nossos próprios pecados, mas de transferi-los para outra pessoa. A pessoa que transfere o seu pecado pode não sentir muito sobre isso, já que o impacto não é significativo para ela. Ela não está pagando o salário. Porém, e quanto a Deus, nosso pai e nossa mãe, que se tornaram o resgate pelos nossos pecados? Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Considerando o quão fervoroso ele deve ter sido, visto que aquelas gotas de suor se transformaram, em gotas de sangue caíram de sua testa ao chão, devemos estar determinados a não tomar a palavra resgate leveanamente, simplesmente porque não experimentamos nenhum impacto direto ou dor disso. Além disso, pensem em como essa história foi constantemente repetida por um longo tempo de 1500 anos, desde a época de Moisés até a época de Cristo. Foi assim que o regulamento da nova aliança foi estabelecido. O sistema da nova aliança não foi estabelecido à custa de tanta dor? Na verdade da nova aliança, nem mesmo uma única festa, o dia de sábado ou qualquer uma das leis, decretos e regulamentos de Deus são insignificantes. Todos eles foram estabelecidos pelo sacrifício de Deus. Assim, nunca devemos esquecer o amor, o sacrifício e a dedicação sem limites de nossos pais celestiais, que se esforçaram ao máximo para transmiti-los aos seus filhos. Toda vez que guardamos as festas, nos lembramos disso. Portanto, neste dia da expiação, vamos dar graças a Deus em todas as circunstâncias pela imensa graça da redenção, decidindo firmemente nunca mais cair em pecado. Devemos nos tornar a luz do mundo e o sal da terra, assim como Deus nos ensinou, e andar fielmente no caminho que Deus traçou para nós. Hoje, como nossos pecados estão sendo perdoados, devemos mais uma vez gravar em nossos corações os corações do pai e da mãe que ficaram na posição de resgate. Agradecer por sua graça e cumprir fielmente a missão do Evangelho confiada a nós. Alguns podem pensar, por que devemos pregar nesta terra? Pregar pode ser visto como guiar outros pecadores ao arrependimento, que é uma expressão do verdadeiro arrependimento diante de Deus. É por isso que Deus nos ordenou pregar este Evangelho a todas as pessoas, em Samaria e até aos confins da terra. É por isso que estamos pregando agora. Irmãos e irmãs, pregar para muitas pessoas, conduzi-las e orientá-las não é fácil. Então, por que Deus nos deu essa missão? Deus quer que espalhemos estas boas novas a todos, para que Ele possa separar aqueles que a aceitam daqueles que não a aceitam. É por isso que estamos pregando o Evangelho. Nunca é para nos gloriar. Já que pecamos no céu e fomos expulsos para esta terra, o mandamento mais fundamental de Deus para nós, pecadores celestiais, é Se vocês realmente se arrependeram, então ajudem os outros a se arrependerem também. É disso que se trata a pregação. Pregamos para levar as pessoas ao arrependimento, não apenas para fazê-las conhecer a Páscoa e o dia de sábado em si. A pregação não é sobre mostrar às pessoas o caminho para reconhecer o nosso Pai Celestial e a Mãe Celestial para compreender corretamente que éramos anjos no céu que foram expulsos para este mundo e para voltar à nossa pátria perdida, o eterno Reino dos Céus. Através deste dia da expiação, todos os filhos devem primeiro compreender a imensa graça da redenção, refletindo sobre a graça do nosso Pai Celestial e da nossa Mãe Celestial que levaram os nossos pecados até ao ponto de derramarem o sangue na cruz. Toda a família de Sião deve fazer o seu melhor para cumprir a missão do Evangelho. Considerando o significado dentro da regulamentação do Antigo Testamento, podemos compreender que o inimigo, o diabo, será atormentado para sempre no abismo, como está escrito no Apocalipse, culminando em sua destruição. Este é todo o processo de erradicação do pecado que Deus revelou no Novo Testamento. Todos os sacrifícios no Antigo Testamento eram um espelho e uma sombra do que aconteceria no Novo Testamento. Nesse processo, o Pai Celestial e a Mãe Celestial se tornaram um sacrifício de expiação. Mais uma vez, gostaria de pedir a toda a nossa família celestial que nunca esqueça de todos os seus sacrifícios. Com isso, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto